Música Uma campanha para fortalecer a preservação do macaco, o saúim de coleira, premiou o melhor desenho do mascote, que agora passa a ser chamado de saúim de Manaus. O cheque de 10 mil reais foi dado a este engenheiro civil de 29 anos, que desde a infância desenha por diversão. O desenho foi escolhido por uma comissão julgadora que avaliou o conceito da obra. Segundo Saulo, a ideia era resgatar a imagem do saúim como ser forte e resistente. A nossa ideia é fazer com que ele seja o herói da cidade. Então, sendo o herói da cidade, ele pudesse representar não só a própria luta contra a extinção, mas ser também o manauense do dia a dia, o herói da própria vida, o herói do próprio viver, do sobreviver. 30 pessoas participaram do concurso prêmio lançado em maio do ano passado. O objetivo é fortalecer a conscientização da preservação da espécie símbolo de Manaus. O compromisso com o meio ambiente é o compromisso com a vida. Não precisa de extintismo, não precisa de exagero, não. Mas é a gente saber que a boa economia, ela só se realiza como boa economia quando ela produz bons resultados sociais, por exemplo. E ela só produz bons resultados sociais quando ela também se casa com respeito à questão ambiental. Desde 2017, são desenvolvidas ações de proteção ao saúim de coleira, animal que pode ser encontrado aqui na floresta amazônica, mas que está em estado crítico de extinção. A gente está agora demarcando os procedimentos, né? O mascote que vai entrar agora assinando todas as peças gráficas da cidade, todas as campanhas publicitárias, é uma das etapas da incorporação da população a um projeto que é exatamente a proteção do saúim de Manaus. O desenho da mascote saúim de Manaus, a partir de agora, vai ser usado em várias peças e campanhas publicitárias da cidade para alertar sobre a preservação da espécie. Agora o esporte com o público recorde. Manaus recebe pela segunda vez o Torneio Regional Norte de Ginástica Rítmica. Maquiagem retocada. Postura correta. É hora de começar as apresentações. O segundo Torneio Regional de Ginástica Rítmica conta com a participação de 159 atletas de 22 instituições, que representam os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Maranhão. É a segunda vez que Manaus cedia o evento e com recorde de inscritos. Primeiro para estimular as crianças na faixa de idade das categorias que estão sendo disputados o torneio. Segundo, esse torneio, que é um torneio da região norte, a Confederação Brasileira institui cinco regiões, são realizados torneios em cinco regiões e classificatório para o torneio nacional. Daqui do Torneio Regional Norte, sairão as quatro atletas mais bem colocadas para disputar o torneio nacional. Por isso, é bom ficar atento do início ao fim aos detalhes da apresentação. Nesta quinta-feira, as atletas disputaram nas categorias Mãos Livres e Arco. Os jurados avaliam a perfeição da execução, criatividade, ritmo e a dificuldade da série. Na área de espera, as pequenas viviam um turbilhão de emoções. Como é que está a expectativa para entrar lá no tapete? Eu estou bem nervosa, tipo assim, eu estou com enjoo, mas eu sei que vai dar certo, né? Eu estou bem nervosa, mas eu sei que quando chegar lá eu vou fazer bem. Treinou muito? Sim. Qual é o seu nome? Andressa. Andressa, você tem quantos anos? Nove. Nove anos? E como é que está a sua expectativa para entrar lá no tapete? Muito nervoso. Muito. Treinou muito para estar aqui? Sim. Tem certeza que vai dar certo? Tenho. E você, qual é o seu nome? Giovana. Você tem quantos anos, Giovana? Nove. Giovana, você se preparou muito para esse dia? Sim. É? Muito. Empolgada mesmo estava a torcida, que a cada intervalo não parava de cantar e encorajar quem passava pelo tapete. O torneio começou na última quarta-feira e vai até o fim de semana no Centro de Ginástica Rítmica do Amazonas, na Vila Olímpica de Manaus. Nesta sexta e sábado, as competições começam a partir das duas horas da tarde. No domingo, as finais acontecem das nove da manhã ao meio-dia. E a entrada é gratuita. Amanhã tem jogo decisivo na Arena da Amazônia. Para o Manaus Futebol Clube, o desafio é permanecer na Série D do Brasileirão. A tarefa não será fácil. O time do técnico Eliton Fajardo perdeu de 1 a 0 para o São Raimundo do Pará, na primeira partida das oitavas de final. E por isso, vem em desvantagem. Como se não bastasse o problema, alguns jogadores ainda estão no departamento médico do clube e podem desfalcar a equipe no jogo de amanhã. O que dificulta a vida do treinador na hora da escalação. Mas ainda assim, o discurso é otimista. Os números são muito favoráveis, sinal que nós produzimos bem e conseguimos o resultado sempre com placar dilatado quando jogamos em casa. Só que, como a gente sabe, esse jogo tem um envolvimento muito grande na questão emocional, que é a questão da ansiedade. Então, assim, nosso time joga bem, tem um aproveitamento muito bom. E agora nós vamos passar por uma situação que é o último jogo que a gente está jogando para poder merecer mais 15 dias. Thiago Spice ainda vive a expectativa de fazer parte do time titular para o jogo deste sábado. Para ele, é preciso muita concentração para essa partida, que pode definir o calendário do Gavião do Norte. Infelizmente, saímos com a derrota. Quebramos a nossa sequência de 21 jogos, mas nós sabíamos que uma hora isso ia acontecer. Felizmente, o placar não foi elástico. Foi um placar onde podemos reverter aqui dentro de casa. Agora tem o espírito de vencedor, espírito de guerreiro que nós temos aqui dentro de casa e buscar o nosso resultado. O jogo acontece amanhã aqui na Arena da Amazônia, às 5 horas da tarde. E o Manaus precisa construir um placar com dois gols de vantagem se quiser continuar na competição. Os ingressos estão sendo vendidos em 12 pontos físicos da capital, no valor de 15 reais, preço promocional. No dia do jogo, o bilhete vai custar 30 reais a inteira e só poderá ser adquirido na bilheteria da Arena da Amazônia. Crianças de até 12 anos não pagam e idosos a partir de 60 anos pagam meia. Boa sorte para o time, vale a pena prestigiar, né? O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Fique agora com o programa na mira. Até segunda.